Conversar com a nossa querida Thais Maia, fofa, linda, a nossa médica veterinária que vem hoje falar sobre a sua cadela no seu. Minha cadela de raça, vamos, eu fugiu! Se envolveu com vários cachorros. O que fazer? Voltou, me parece que um pouquinho cheinha. Ou dentro de casa. Quais são os cuidados que você tem que ter quando ela, por exemplo, está no primeiro cil? E se ela não teve o primeiro, ela teve o primeiro cil? Nada. Se teve o segundo cil? Nada. Se foi para o terceiro, e aí, quais são os cuidados? Bom, gente, desse assunto eu não entendo nada, mas ela entende. E é por isso que nós vamos conversar com ela agora. Ela bater um papo com a gente e nos trazer todas as informações que a gente precisa saber. Tudo bem, minha linda? Estava com saudade. Que bom, também estava. Que bom, né? A gente poder conversar aqui. Vamos entender um pouquinho mais quando a cadela está no cil. Primeiro, a gente tem que entender alguma coisa relacionada a esse assunto, né? Eu estava comentando, inclusive com a minha produção, com a minha querida Lorena, sobre as dificuldades que as pessoas têm quando a cadela entra no cil, e aí ela não vai ter aquele primeiro momento dela, tem um segundo cil. Enfim, como lidar com essa situação? O que a gente precisa entender? E quem é dono aí, né, de cadelas, tem que entender. Não importa qual seja a raça, o importante é o cuidado que tem que ter, né? Isso. Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre castração. Quais são os cuidados que a gente deve ter? O cil, ele se inicia em cadelas, em gatas também, por volta dos seus oito meses de idade. Algumas cadelinhas podem ter um cil mais precoce, por volta dos seis meses. E aí, doutora, teve o primeiro cil, coloca pra cruzar? Não. Se você tiver a intenção de colocar a sua cadela pra cruzar, só a partir do terceiro cil. E quando se repete esse cil? Esse cil, eles vão se repetir a cada seis meses. Ou seja, a cadela vai ter dois cils por ano, certo? Então, ela só vai cruzar, teve o primeiro cil com oito meses, Quero colocar ela pra cruzar, a partir de qual? A partir do terceiro, que vai ser por volta de um ano e seis meses, mais ou menos. Vamos colocar assim. E aí? Ficou gestante, existe cuidados durante a gestação. A gestação, ela vai durar em média 63 dias na cadela, certo? Até 68 na gatinha. E esses cuidados? Entrou no cil, preciso usar fraldinha? Preciso dar alguma coisa pra não entrar no cil? Não. O ideal é que a cadela fique à vontade. Ela sente desconforto, de dor, como se fosse nós, quando estamos na realidade menstruada. Dor abdominal, ficam mais quietas, diminui um pouco o apetite, tá bom? Esse cil dura quanto tempo? Ele é um pouco demorado. Ele dura 15 dias. 15 dias? São 15 dias. E como a gente pode perceber, ela no cil, a vulva fica mais inchadinha. Algumas cadelas deixam pinguinhos de sangue onde deitam e aí fica aquele pinguinho. É pra ser desta forma. A partir do momento que tem um sangramento mais intenso, precisa levar ao veterinário. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo. Se ela está com ovário policístico, se ela já iniciou com alguma nodulação em útero ou em ovário. E aí precisa de intervenção. Mas precisa atentar bem pro cil. Se tem um macho em casa, o macho sente o cheiro dela no cil. Nós não sentimos, mas os machos sentem. E os machos sentem cheiro em raio de 1km do cil da cadela. Então, às vezes, vem cachorrinho de longe que fica ali na sua porta, porque a sua cadela está no cil. E qual o período? Tá bom, doutora. Eu não quero castrar. Ou eu quero castrar. Castrar, a partir dos 6 meses, já se indica a castração. E o que essa castração vai evitar? Gravidez indesejáveis, tumores de mamas, tumores de útero, ovário. A famosa infecção uterina que muitas cadelas têm, que é o que a gente chama de piometra. E se acontecer qualquer um desses procedimentos, o que tem que fazer? Emergência cirúrgica. Porque é uma emergência cirúrgica, precisa de intervenção cirúrgica mesmo. Não existe medicação que vá curar essas patologias. Quando ela passou do cil, é o momento que se faz, que se castra? O ideal é que não se castre durante o cil. Por quê? Os órgãos estão mais virugitados, os vasos estão mais sangrantes. Então, às vezes, pode ter alguma hemorragia de contenção mais severa. Então, o recomendado é que seja realmente depois do cil. Esse cil dura 15 dias. Se for colocar pra cruzar, a fêmea só vai aceitar o macho a partir do 12º dia. Ou seja, ela só vai ter 3 dias de contato com o macho. Quando você coloca antes, a fêmea geralmente não aceita. O macho quer, mas a fêmea não aceita. Por exemplo, uma curiosidade. Você falou que ela passa alguns dias daquele momento dela, né? Daqueles 15 dias, aquele ciclo, quietinha. Ela quer mais o cantinho dela. Mas esses 3 dias, ela pode ficar um pouco mais agitada e querer dar uma escapada? Pode. É esse momento que corre o risco dela ter... É esse momento que corre o risco dela cruzar. Doutora, ela fugiu no cil. E eu acho que tá gestante. Existe alguma medicação, a pílula do dia seguinte, pra cães? Que é a dúvida de milhares de pessoas. Não, não existe medicação oral, como existe nas mulheres, certo? Existe uma medicação que pode ser feita, mas aí precisa de avaliação médica. Precisa realmente saber que ainda não existe um serzinho ali dentro, certo? Porque senão a gente vai provocar aborto e essa não é a intenção. Demora alguns dias pra se formar um serzinho, pra ocorrer o batimento cardíaco. Então, precisa de uma avaliação do médico com ultrassom que vai detectar, ó, não tem nada formado. Cruzou, aí a gente pode entrar com uma medicação que na realidade é uma injeção. Que só quem pode fazer é o médico veterinário. Porque ele precisa realmente avaliar. Por quê? Se fizer sem nenhuma avaliação, eu posso prejudicar cada linha. Onde você queria evitar alguma coisa, você acaba desencadeando outra coisa. Pronto. Essa cadelinha deu uma escapada, né? E ela teve vários cachorros, ou não. E aí, você não percebeu, ela voltou, vai passar os dias. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter depois que passa alguns dias e que provavelmente esse cachorrinho já esteja, os cachorrinhos já estejam ali? Aí vai mudar um pouco a alimentação da cadela. A cadela, o ideal é que ela mude um pouco a alimentação. Existem hoje vitaminas, suplementos direcionados para cadelas gestantes, certo? Que é exatamente para preparar todo o corpo dela para ter uma gravidez. Uma gravidez e uma expulsão dos filhotes, uma gestação mais tranquila. Quando a cadela não consegue expulsar sozinha, naturalmente, os filhotes, a gente precisa intervir. E essa intervenção é cirúrgica, é o que a gente chama de cesariana, como na mulher. Remove todos os filhotinhos direitinho, pode manter o útero ali, se for o caso da tutora. Não, eu não quero mais que ela tenha gestação ali naquele momento em que vai ocorrer a cesárea. Você pode castrar o seu animal, que essa realmente é a nossa recomendação. Só realmente utilizar o animal para procriar, vamos dizer assim, se for um animal realmente que você vá ter cuidados com ele. Porque os cuidados pós-gestação também devem existir. A cadela fica mais debilitada, ela fica mais frágil. É mais frágil, então é nessa hora que a gente tem que realmente ter um acompanhamento. É como uma mulher gestante, que tem todo aquele acompanhamento. A diferença é que é um período mais curto, são dois meses de gestação. Então é muito rápido. Ah, doutora, e quanto tempo depois ela vai ter um cio novamente? Sim. Seis meses depois ela vai ter o cio. Seis meses depois, aí tem que ter todo aquele cuidado. Aí todo o cuidado novamente, se não, não, ela teve essa primeira gestação, não quero mais. E aí se programa para castrá-la. Pronto, faltou alguma dica que a gente pudesse passar para quem está em casa ainda falando desse cio? É ter cuidado, evitar as saídas, as exposições. Pronto, você falou do ciclo, falou da questão da saída. É importante, é necessário que essa cadela, ela fique num espaço, nem que seja mais reduzido, ou tem pessoas que chegam até a manter ela amarrada. Isso é errado, né? Errado. Manter normal, normal o ambiente, a ambiente dela. Só tendo mais cuidado, né? O que você vai ter mais cuidado é evitar que ela, vamos supor, deite na areia, porque aquela vulva, ela está sangrando, então ela vai sujar e pode ocorrer uma proliferação de bactéria, de algum protozoário, fungo e acabar adoecendo ela, que essa não é a intenção. Mas o cio é natural. Não ovulou, ela vai expulsar aquele óvulo ali já para se preparar para um próximo cio. Quando a gente fala das fugidinhas, né? De uma fugida, que você, de repente, a cadela saiu num dia e veio aparecer no outro dia, e de repente, provavelmente, você acredita que ela tenha tido vários contatos com vários cachorros, né? E aí, ela está lá com os cachorrinhos, ela está lá esperando os bebezinhos dela, né? Os cãezinhos dela. É importante que veja o que aconteceu com a sacadela, por exemplo, porque a gente sabe que os cães de rua, muitos têm doenças, né? Porque senão vai dar problema nesses cachorrinhos, o nascimento desses cachorrinhos? A gente pensa que não, mas os animais também têm doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o TVT. E aí, esse TVT é um nódulo mesmo que se forma, geralmente durante a cópula e forma ali na vulva. Os animais, geralmente, têm no pênis e aí, durante a cópula, pode acabar transmitindo para a cadela. Se isso acontecer, o que pode ocorrer com os filhotinhos? Nascerem com anomalias, nascerem, infelizmente, mortos. Então, tem que ter, realmente, cruzou, por mais que seja uma cadelinha, como os doutores dizem, poxa, doutora, mas ela nunca tem nada, é uma vira latinha. Precisa ter cuidado, porque se saiu, ela pode ter o filhote, desenvolver toda a gestação. Pode ser também um cachorro de raça. A gente sabe que os cachorros de raça, eles são mais sensíveis, né? Muito mais sensíveis, justamente por conta de linhagem mesmo. É até engraçado, que às vezes os doutores que pegam alguns cachorrinhos, compram cachorrinhos de raça e dizem, poxa, doutora, mas eu tive um cachorro cinco anos, vira latinha, nunca adoeceu. É, mas esse é de raça, esse é mais sensível. E é mais sensível, é dele, ele tem uma sensibilidade maior. E assim, não quer, não quer que entre no cio nada de aplicar anticoncepcional. Existe hoje injeções no mercado de anticoncepcional. É uma bomba hormonal que vai prejudicar o seu animal. A gente falou dos cachorros e as gatas. E isso vale para as gatinhas. Para as gatinhas também. Para as gatinhas também. A gente vê assim, muitos doutores às vezes chegam na clínica pedindo, aí eu queria aquela vacina para o cio, para não ter cio. Na realidade, não é uma vacina. É hormônio que você está injetando na sua gatinha, para ela não ter o cio. O cio da gata já é um pouquinho diferente, ele só dura cinco dias, mas é aquela coisa mesmo lá dentro. É aquela loucura, né? Chamando todos os gatos. Chamando todos os gatos. Porque aquilo ali, ela atrai os gatos para copular com ela, para cruzar. E aí, percebe que a gatinha está gestante? O que você... Ah, gestante não. No cio, o que pode fazer? Tentar prendê-la. Aí ela sim, porque ela vai sair, ela vai tentar sair, ela vai ficar naquele uivado mesmo chamando os gatinhos. Eu tive uma doutora que uma vez chegou, doutora, está no terceiro dia, mas eu não aguento. Não está dando certo o negócio. Eu não aguento, doutora. Eu acredito. Eu quero castrá-la. Eu não, pois vamos fazer o seguinte, faltam dois dias, ela fica aqui hospedada, e aí ela ficou internada na realidade, a gente esperou o cio terminar, dois dias depois do cio, aí a gente castrou ela. Porque aí a gente conseguia manter ela dentro de uma jaulinha, fechada, tudo direitinho, aí a gente não teve problema, mas a doutora chegou desesperada. Doutora, ela está virando bicho lá em casa. Mas vira mesmo, bicho de verdade. Agora sim, você falou das vitaminas, né, que são importantes, e durante o cio delas, elas se tornam mais fracas também? Tem algum tipo de vitamina ou não? Não, não se tornam mais fracas. Ficam mais quietas, algumas ficam mais agressivas, coisas que não são, porque o doutor quer pegar, e ela está sentindo dor, é desconforto, desconforto abdominal. A doutora precisa fazer medicação para dor? Não, é dela. Ela está se conhecendo, ela está tendo cio. Para evitar, para prevenir, é castrar. Só tem isso a se fazer. Obrigada, então, Thaís. De nada. Foi muito bom estar com você aqui. É um prazer sempre. E a gente lembra o seguinte, que você também pode acompanhar, tá, e ver todas as dicas aí. Vamos colocar no Instagram, vamos colocar aí o Instagram da nossa doutora? A gente vai colocar o Instagram da nossa doutora para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Thaís Maia, e ela vai reforçar. Pronto. Castrar. Não quer cio, não quer filhotinhos, não quer que ela fique desconfortável. É castração. Não existe outra alternativa. E nada de aplicar anticoncepcional, por favor. Todos os veterinários falam isso, é impressionante. É porque, é sério. E às vezes a gente perde animal por conta da aplicação. Pronto. Tá dado o recado, gente? Então, agora você já sabe. Nada de aplicar nenhum tipo de injeção. Vai lá e castra.